Ele tá indo atrás de vocês! Ele tá subindo a escada! Se esconde! Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai brincar de pegar 3 horas da manhã. Será que vai acontecer alguma coisa? Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Sim ou não? Eu acho que sim. Você acha que vai acontecer alguma coisa, Igor? Eu acho que sim. Gente, que crianças são essas? Como é que vocês brincam de pega-pega às 3 horas da manhã achando que vai acontecer alguma coisa? É porque no vídeo da piscina a gente achou que não ia acontecer nada. É, aconteceu. A gente viu o Freddy Krueger. É, o Freddy apareceu quando a mamãe tava com o filho. Mas aqui não vai acontecer nada. E eu vi. Então vamos tirar zero em um pro zero em um. Zero em um. Igor saiu. Vai ser Igor que vai ser o pega. Ai, meu Deus do céu. Porque ele saiu. Ele vai contar até 20. Ele tá contando. Corre, Bela. Corre, Bela. Não é esconde-esconde, não. Corre. Ai, gente, eu não sei se eu tô com medo dele me pegar. Se eu tô com medo de aparecer alguma coisa. Tá contando. Ai, quase que eu caio. Corre, Bela. Corre, Bela. Eu pego. Corre, Bela. Corre, Bela. Corre, Bela. Cadê ela? Ai, tô quechando. Vai atrás de Igor. Sai de correr atrás de mim. Ai, gente. Ai. Ai, cansei. Cadê ela, gente? Não, 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 não. Não, não vale. Porque eu ainda tenho que gravar. Gente, o que é aquilo? Peguei. Não, olha aquilo. O que? Ali. Igor, vem cá. É Igor. Não, aqui. Igor. Vem cá, Igor. Gente, olha aquilo. Gente. Gente, é o balão do It. Na janela da casinha, gente. Olha, gente. É o balão do It. Vamos pegar. Não, pera aí, Bela. O que é que está dentro da casa? Não, Bela, não. Vamos lá dentro da casa. Gente. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Tem uma boca lá dentro. Ah, não, gente. Igor, e agora? Ih, agora. Estoura, vai, estoura. Vai, Igor. Bota o chão. Vai, estoura. Gente. Estoura, Igor. Estoura, vai, Igor. Vai, Igor. Pisa nele, Igor. Não, já sei, já sei. Já sei, solta, solta. Vai, vai, gente. Estoura esse balão. Tem alguma coisa dentro, rápido, antes que o It apareça. Gente, vocês não estão conseguindo estourar. O balão. Foi, foi, foi. Aqui, aqui. Vamos, vamos ver. Vamos para algum lugar que tem luz. Aqui está muito escuro. Vem, Igor. Ai, gente. Segura aqui a câmera. Vai, deixa eu segurar. Aqui, a gente vai ver. Vem, Igor. Vem. Vem pra cá, Igor. Igor, tem que ver a gente. Tô nervoso. Deixa eu ver isso, gente. Coloca aqui na mesma coisa. Também vou brincar. Encosta aí, Igor. Abaixa. Também vou brincar. O gente vai brincar de pega-pega com a gente. Calma, calma. Também vou brincar. Está comigo. Ele disse que está com ele. Calma, gente. O perdedor vai para o esgoto. Valendo. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Gente, corre, corre. Gente, é o Wic, é o Wic. Ele não está nem correndo, gente. Corre, corre. Ele sumiu. Ele sumiu! Está ali, eu não sei. Gente, ele está vindo. Vamos, vamos, vamos! Por que ele anda tão devagar? Por que ele não está correndo, gente? Pegando o Ego? Pegando o Ego? Gente, olha aí. Eu não vou para ele. Não, não, não! Corre! 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 Corre, Igor! Corre! 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 Gente, a gente tem que se esconder em algum lugar para se despistar dele. O jogo só acaba quando está 4 da manhã. Isso, Igor! Pegou o Ego! Vamos! Gente, eu perdi meu chinelo! Olha! Gente, será que ele viu a gente superior? Será que ele viu? Será que ele viu? Viu, mamãe? Vai! Vai! Olha daqui! Não, grita! Ele vai ver a gente! Será que ele viu? Entra aqui! Não, gente! Ele viu a gente! Bela, sai daqui, Bela! Se ele olhar para cima, ele vê a gente! Não, mãe! Ele viu a gente! Gente, vamos subir mais! Vamos se esconder! Vem! Vem, Igor! 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 Acho que ele não viu a gente, gente! Eu acho que ele não viu! Ou ele... Será que ele viu? Ai, agora a gente não vai ter como saber se ele subiu a escada ou não! Ai, gente! Ali tá muito escuro! Tô com medo de ir pra ali! Ele sumiu! Ele sumiu! Gente, será que ele... Ele sumiu! Cuidado, gente! Se ele pegar a gente alguém, ele vai pro esgoto, gente! A gente tá pro esgoto! Eu convido você, mãe, que tá de céu! Então você pode pisar, cair e a gente pegar! Gente, eu perdi meu sapato! Ficou aqui! Eu não sei se a gente... Se ele tá vindo já! Ali, gente! Achei ele! Gente, eu achei ele! Eu achei ele, gente! O que? Ele tá procurando a gente! Ele não viu a gente! Olha! Ele tá procurando! Ele tá procurando a gente! Gente, eu não posso ir lá pra cima não! Não! Tá muito escuro! Eu tô com medo! Vamos pra cá não! Acho que ele não viu a gente não, hein, gente! Ai, gente! Ele sumiu de novo! Gente, ele sumiu de novo! Gente, ele sumiu de novo! E agora, gente? A gente só vai ter outra opção! Ou a gente vai lá pra baixo pra procurar ele ou a gente sobe pro escuro! Vamos! Ai, gente! Eu tô com medo! Ela tem que ser corajosa! Vim! 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 Vamos ver! Não, deixa eu ir na frente, gente! Se ele pegar alguém, que seja eu! Ai, mamãe! Calma! Calma, calma, calma! Gente, ele não tá aqui! Ele tá aqui! Gente, ele sumiu! Ai, isso não é bom, gente! Pelo menos a gente desce pro claro! Vim, vem, gente! Calma, que ele pode tá aqui na parede! Vocês estão procurando ele? Procurem ele por aí, gente! Ai, gente! Ai, aaaah! Gente, como é que eu vou subir pra aí? Amor doente tá aqui! Amor doente tá aqui! Como é que... Suba, suba, suba! Não, ele não sumiu! Ele vai pegar vocês! Ele vai pegar ele pra aí! Aaaaaah! 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 Subam, subam, subam! Aaaaaah! Ai, gente! O que que eu faço? O que que eu faço? Pra onde eu vou? Gente! Eu vou ter que sair correndo! Subam pra cima, crianças! E depois eu encontro vocês! Gente, será que ele vai vir atrás de mim ou atrás das crianças, gente? Pai, sobem! Subam! Fujam, crianças! Pai, sobem! O It vai atrás de vocês! O It vai atrás de vocês! O It vai atrás de vocês! Ele está indo pra casa! Sobe, mamãe! Ele está subindo! Ele está indo atrás de vocês! Gente, o It está indo atrás das crianças! Como é que eu vou despistar ele? Gente, o que que eu faço? O que que eu faço? Ai, pensa no ar! Ai, gente! Eu vou ter que ir lá! Eu vou ter que ir lá! Ai! Subam! Subam! Eu encontro vocês lá em cima! Se escondam! Se escondam! Em algum lugar! Vai, Igor! Sobe! It! Vem aqui! Eu vou jogar alguma coisa nele! It! Eu estou aqui! It! Aqui! Vem cá, It! It! Vem cá! Não, gente! Se escondam! Não, se escondam! Oi! Oi! Ele está indo atrás de vocês! Ele está subindo a escada! Se esconde! It! Olhou aqui! Vem cá, It! Ai, gente! Ele vai atrás das crianças e agora... Eu vou ter que ir! Ai, não sei o que eu faço! Se ele me pegar, eu vou pisar! Eu não posso tocar nele! E agora? O que que eu faço? Ai, gente! It! Vem cá! Ai, gente! Eu vou, eu vou! Eu vou conseguir! Gente, eu tenho medo do escuro! Gente, eu tenho medo do escuro! Gente, aqui é muito escuro! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu vou fazer isso pelas crianças, mas... Tá muito escuro! Eu tenho medo do escuro, gente! Eu tô com medo! Será que ele tá montando uma armadilha pra me pegar ou será que ele foi atrás das crianças, gente? Ai, gente! Eu não sei se eu chamo as crianças ou eu faço barulho! Tá muito escuro aqui! Não vai dar pra filmar, gente! Ai! Ai, que susto! Bela, Igor! Vem pra cá! Vocês viram o It! Então vamos descer, vamos descer! Vai, vai, vai! Ele não viu vocês? Não, não! A gente, tipo, enganou ele! Agora a gente pode ir embora! Ele vai pra gente ir pro elevador! Vai, vai, vai! Corre! Vai, vai, vai! Desce! Gente, vamos rápido! Sabe o que o It pode aparecer em qualquer lugar quando ele quiser? Ele pode estar trolando a gente! Esperando! Ai! A câmera nem tá focando! Vamos, vamos! Ele pode... Gente, sabe o que o It pode estar fazendo? Ele pode aparecer em qualquer lugar quando ele quiser! Então ele pode estar fingindo que não viu a gente, que não viu vocês lá em cima, pra poder aparecer na nossa frente a qualquer momento, gente! É melhor a gente voltar pra casa! Porque as brincadeiras do It são as seguintes, gente! Eu não sei se vocês já perceberam! Só... Só... Só duram até 4 horas da manhã! Então, gente... E que horas? Faltam, tipo, uns 5 minutos pras 4 horas da manhã! Ai, do meu! Mas a gente não vai fugir! Então a gente vai correr pro elevador e vai embora em segurança pra casa, tá bom, gente? Ai, gente! E olha só, vamos acabar o vídeo por aqui! Vamos se despedir, galera! Isso foi muito tenebroso, gente! Vocês viram! A gente brincou de pega-pega as 3 horas! Ai, gente! E pra quem não ouviu isso, né? É, gente! Foi muito associador! Vocês ficaram com medo? Gente! Quase que o It pega, Igor e Isabelle e levam pro esgoto! Ele pode pegar você também, amor! Quase que ele pega lá os 3! Por que você não... Você não se viu, dava tempo! Você corria! Não ia deixar vocês, né, gente? Bom, enfim, gente! É isso! Então, gente! Deixem 4 mil likes nesse vídeo! Que a gente volta jogando cabra-cega! Em alguns lugares é cabra-cega e em alguns lugares é cobra-cega! Mas é aquela brincadeira que venda o olho e a pessoa tem que achar o outro! Então, se esse vídeo tiver 4 mil likes, a gente volta fazendo cabra-cega ou cobra-cega, né? Às 3 horas da manhã, né, galera? Sim! Agora vamos pra casa, né? Um beijo! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Ei! Você! Continue assistindo o canal da Belinha! E aperte um desses dois vídeos! E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho pra você!